Olá composteiros e composteiras, eu sou a Vera Lemos do canal Ateliê das Minhocas e eu quero compartilhar com vocês hoje, gente, uma situação que aconteceu aqui comigo. Vocês devem estar perguntando, Vera Lemos, onde é que você está? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, pedir desculpa para vocês. Eu falei que eu iria gravar um vídeo com o professor Jair da Academia da Minhoca, no Paraná, certo? Só que não foi possível, o homem é muito ocupado e meus dias foram ocorridos. E eu quero compartilhar com vocês o que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o meu conteúdo ruminal que eu descartei, certo? Mas agora eu vou recuperar ele novamente e vou explicar a razão por ter descartado e por que eu vou recuperar. Então vamos lá, gente, me acompanhem, vamos até minha casa. Essa é a minha área externa, na minha contra-esquina e eu vou aqui entrar em casa novamente. E eu quero compartilhar com vocês o que me aconteceu aqui no meu retorno de viagem. Então, para que vocês possam saber, esse é o menino composteiro, né? Bom, Vera, por que você descartou seu conteúdo ruminal? Eu vou mostrar para vocês uma situação, olha só. Antes de viajar, eu desfiz todas as minhas gigantes africanas, né? Porque eu ia passar alguns dias fora e aqui estava muito quente, tanto quando eu cheguei do Paraná, lá estava 19 graus. Quando eu cheguei aqui, gente, 30 graus. Então, como as minhocas iam ficar sozinhas, eu não me senti muito segura. Vendi todas, certo? Mas nesse processo, eu percebi o seguinte, logo que passou o frio, eu coloquei o meu conteúdo ruminal. E aí, o que acontece? Eu não vi elas desenvolverem, pelo contrário, elas estavam até mais magrinhas, né? E eu não conseguia encontrar o que estava acontecendo. Já tinha passado frio, na minha concepção estava uma boa comida e elas estavam magras. E aí, sempre aquele questionamento. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, o que eu descobri no meu conteúdo ruminal. Vou tirar aqui, ó. Quando eu molho ele, certo? Embaixo aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa. Embaixo tem isso aqui, ó. Deixa eu tirar. Ó. Sabe o que é isso aqui? Terra, gente. O meu conteúdo ruminal estava misturado com terra, né? O que que eu observei? Eu não sabia que lá no frigorífico eles estavam revolvendo o conteúdo ruminal porque eles estavam ensacando para vender, fazendo um composto, né? E vocês sabem que minhocas não comem terra. Por quê? Terra tem uma grande percentual de resíduo mineral. E elas comem resíduo orgânico, certo? E aí eu me deparei com a situação. E as minhas gigantes africanas não estavam engordando. Quando, antes de viajar, eu coloquei as gigantes africanas que eu tinha aqui, restante de um cliente, que tinham 200 gigantes africanas numa caixa igual a essa aqui, com um substrato igual a esse. Eu botei, eu me edifiquei. Quando eu voltei, gente, elas estavam fazendo autotomia e elas estavam definhando. Elas estavam bem magrinhas. E o mais rápido que eu fiz, coloquei elas nesse novo substrato aqui, ó. Esse substrato aqui, ele é feito de cama de cavalo, borra de café e resíduos orgânicos. É uma pré-compostagem. E eu já percebi a diferença das meninas. Elas estão até mais ativas. Olha como elas estavam. Fininhas, gente. Fininhas, fininhas, fininhas. Então, o que que eu fiz? Tirei o mais rápido possível. Elas dá aquele substrato que era o conteúdo ruminal. E aí você pergunta, mas Vera, por que que você vai buscar novamente o conteúdo ruminal? Porque eu tinha esquecido, pessoal, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui essa terra vegetal. E nessa terra vegetal, eu tenho californianas e violetas do Himalaia. Olha aqui, ó. Californianas aqui, ó. E violetas. Então, essas aqui, não tem problema. Como terra vegetal, eu posso utilizar. Mas nas minhas minhocas gigantes africanas, que vocês já sabem, que elas são bem chatinhas, não tem como utilizar esse substrato nas minhocas gigante africana. Então, eu passei por essa situação e eu quero compartilhar com vocês, tá? O que me aconteceu aqui. Logo que eu cheguei de viagem, me deparei com a situação. O mais rápido possível, eu troquei o substrato. Agora, eu vou buscar de volta pra usar aqui, ó. Na minha terra vegetal. Então, é isso, gente. Só pra vocês possam saber, minhocas não comem terra. Como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Elas comem resíduos orgânicos. Mas dá pra fazer substrato, né? Pra fazer terra vegetal. Então, é isso aí, pessoal. Tô compartilhando com vocês a minha experiência. Logo que cheguei de viagem, me deparei com a situação e, claro, estava com saudade do menino, né? Então, é isso aí. Entre no canal, se inscreva, dê um like e fortaleça a coroa e o menino!